Olá, estou movendo Uma vez eu já estou indo E Essa aqui é tudo feia Sozinhos em casa Não quero fazer A internet caiu O tiozinho está me tirando aqui fora O tiozinho está me tirando aqui O tiozinho está... Ai Felipe, que bonito, ele fechou na rua Fechou na rua, Felipe Tem cone aqui, fechou na rua Olha lá o tiozinho Ah, esse é um dragaposte Gente, é aquele dragaposte aqui não Aquele dragaposte é bater a mão no carro E toda vez você tem que trocar de dragaposte Não tem perigo de cair Mas fica como? Sem net, né? Quantas vezes pode ser trocado só esse ano? Eu acho que umas 4, 5 vezes Pode ser trocado só esse ano Que carro que bateu, mas são os loucos da vida Agora eu vou na intertada A gente vai fechar embaixo Fechar aqui E vai poder sacar Agora nós vamos na internet Eu não tenho internet Eu não tenho internet Eu não tenho internet Eu não tenho internet Eu acho que quando a gente vai Você vai ter meu café da manhã? Não sei Porque... Você vai ter meu café da manhã? Eu vou ter meu café da manhã aqui Eu vou lá falar essa pra vocês Que eu vou pedir Porque a gente vai ter meu café da manhã Porque eu não vou mais Então vamos lá, Felipe Hum, eu quero uma bostinha Olha, eu tô todo cagado O cabelo nunca é tão cagado Que coisa bonitinha Vamos lá, vamos lá ver Como a gente tá roubando Os carinha É muito sacanagem, sabe? Que isso? Papel Mais papel Mais um pouquinho Um lado, ó O cintinhozinho ali, ó E pode cagar Tá cagando de novo Mas tu não sabe Que isso daqui Vamos não, né? Que isso é pra fazer? Eu não tenho como ver E agora, meu filho? Eu vou ter que acabar com o vlog Porque eu tenho que acabar com o vlog Para escolher a cozinha Aqui, olha aqui Também escolhe Como você chega Nossa Inglês, pôr o link Eu ia fazer pôr na chapa, sabe? Mas acabou a luz Você acabou fazer pôr na chapa? Eu vou fazer pôr na chapa Eu vou lá fora Eu vou lá fora Eu vou lá fora o meu tiozinho Eu vou lá fora o meu tiozinho Então vai Eu vou lá fora o outro zão Temos sem internet Porque a minha tia está indo Foram para São Paulo Então ficou sem mais de casa Ai, mas eu já estou dormindo Estou não me contando Como eu estivesse aqui Ai, agora a gente está lá Tem internet Quente Não tem internet Não tem água quente Não tem luz Não tem coisa gelada Tem coisa gelada? Já que por pouco tempo, né? É isso aí Hoje temos os dias Para iluminar Só que ele não Está abrindo Abrindo Não vai Então é isso Agora eu fiquei Só porque eu vou fazer pôr na chapa Eu não entendo Como? Só porque eu vou fazer pôr na chapa Como? Acabou 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 Ai, gente Cadê o seu Agora eu estou pegando Tudo pijama Agora eu tenho que esperar E como que eu fiz? Vamos esperar Então, agora eu vou Então Vou 10 pontos de cabeça Então é isso, gente Eu vou estar encerrando o vlog aqui, né? Porque eu fui pintado Estou falando A gente vai ter que postar Como é que agora? Porque agora são o quê? 9 e pouco da manhã Não gosto de errar Mas esse aqui agora são 9 e pouco da manhã Então é isso, gente Eu estou chateada demais Só porque eu ia postar daqui o vlog A gente vai Então não se inscreve no canal Diga tchau Beijo